De fato, e aí teremos uma oportunidade grande para falar dos outros, dos dois que já estão no segundo turno, e até por isso eu fiz essa análise primeiro do caso do Pablo Marçal, que é quem está deixando essa disputa agora, para de fato entrar num outro momento que ele construiu na reta final ali da campanha, né, porque ainda que ele tenha ao longo da campanha feito várias ações polêmicas que geraram algum tipo de discussão do ponto de vista legal, foi na sexta-feira, quando ele divulgou aquele laudo falso, que ele de fato marcou um encontro com a justiça eleitoral para responder sobre o futuro dele, também a justiça criminal, né. Chama atenção pelo seguinte, até 21 e 39 da sexta-feira, antes dele publicar aquele laudo, todo mundo dizia o seguinte, Pablo Marçal sairá como vencedor das eleições, mesmo que não vá ao segundo turno, porque ele construiu um poder político suficiente para ser um nome à direita no cenário nacional e para eventualmente ser uma alternativa Jair Bolsonaro. Ele mostrou durante a campanha, inclusive, em alguns momentos, em que Bolsonaro tentou confrontá-lo, que ele tinha força suficiente para ser um nome à direita e que, não sendo o Tarcísio de Freitas, por exemplo, um nome em 2026, ele seria um nome muito viável. E o que ele tinha de vantagem para Jair Bolsonaro? Justamente o fato de que ele estava fortalecido, era um nome novo, cheio de vitalidade, contra um candidato que, contra um líder da direita que está inelegível e sob o risco de ser preso. Então, veja, ali agora, ele chega num momento em que ele também está sob o risco de ficar inelegível e, eventualmente, até de ser preso. Então, aquele ativo mais importante que ele tinha nesse duelo na direita, ele perdeu. E, assim, considerando o fato de que a justiça eleitoral, ainda que ela seja técnica, por outro lado, ela tem também uma característica política, o Tribunal Superior Eleitoral formado por ministros indicados, por Lula e por Bolsonaro. Você não consegue enxergar nos ministros, considerando essa vinculação que eles carregam com quem os indicou, alguém que queira salvá-lo. Porque, de um lado, você tem os ministros indicados por Lula, que não tem nenhuma simpatia por Pablo Marçal, evidentemente. Do outro, os indicados por Jair Bolsonaro, que enfrentam o Pablo Marçal numa batalha na direita. Também não faria sentido se, eventualmente, imaginássemos que haveria um desvio da parte técnica para uma discussão política, vamos dizer assim. Então, ele enfrenta esse desafio agora, sai das urnas, de fato, com esse encontro marcado com a justiça, certamente, até pelo fato de ele ter, em algum momento, subjugado a justiça eleitoral, fazendo tudo aquilo que ele queria, independente das decisões da justiça eleitoral, certamente vai enfrentar esse tipo de desafio. É isso. E agora, sem o Pablo Marçal no segundo turno, o site do Cidadão traz agora também uma outra análise do Fabiano Lana, em que ele aponta que essa disputa entre o Nunes e o Boulos no segundo turno, de certa maneira, sem o Marçal no segundo turno, devolve um pouco da, não uma pacificação, mas a gente vai ter uma disputa um pouco menos radicalizada nesse segundo turno. queria saber se você concorda com essa avaliação e qual que é o tamanho dessa montanha que o Boulos vai ter que escalar no segundo turno, porque, teoricamente, a gente teve uma votação expressiva do Marçal no primeiro turno, é uma questão quase matemática, né? Os votos do Marçal, em peso, devem ir para o atual prefeito Ricardo Nunes. É, não, é verdade. Assim, de fato, a gente entra no campo de uma campanha normal, né? Considerando que os dois fizeram uma campanha tradicional no primeiro turno. o Nunes buscando aí a característica da capilaridade que aquela quantidade de partidos garantia para ele e o Boulos focado num padrinho político que era, no caso, o Lula que empurrava ele ladeira acima. Então, eles dois juntos no segundo turno seria uma campanha normal, tradicional, fora do radicalismo, sim, que o Marçal representou, mas eu não acho que vai ser uma campanha pacífica, justamente pelo que a gente viu até agora, né? O pronunciamento de Ricardo Nunes é muito claro no sentido de que estamos falando de ordem contra desordem, radicalismo contra moderação, né? Então, assim, esse vai ser o discurso dele. E o Boulos se preparou nessa campanha para enfrentar o Nunes no segundo turno também, vai tentar jogar no Nunes a pecha de bolsonarista, porque a rejeição a Bolsonaro é grande em São Paulo, e o Nunes vai fazer todo o esforço, como fez já nesse discurso, para se vincular ao Tarcísio sem se vincular ao Bolsonaro, né? Ele disse ali, agradeceu lá a Bolsonaro sem agradecer diretamente agradecer ao Tarcísio sem agradecer a Bolsonaro justamente por esse objetivo, mas vai ser o esforço todo do Boulos nesse aspecto. E sim, Nunes é favorito por vários aspectos, as pesquisas mostravam uma rejeição menor a ele, né? Isso é um fator preponderante, o terceiro colocado num candidato de direita, sem dúvida nenhuma, o caminho poderia indicar que esse grupo fosse para o Nunes. Em algum momento houve uma rusga tão grande entre o Nunes e o Marçal que se ela se mantivesse assim até o final, talvez o eleitorado do Marçal votasse até nulo no segundo turno que ajudaria o Boulos. Mas na reta final surgiu esse embate com a questão do Laudo que eu acho que anula toda aquela discussão anterior de Marçal e Nunes e permite que grande parte do eleitorado do Marçal vá para o Nunes. Juntando isso tudo, a máquina que ele tem na mão, o apoio do governador e tudo isso, ele é o grande favorito nesse segundo turno e aí o Boulos vai realmente ter um caminho bastante difícil para caminhar. É isso, eu estou lembrando da eleição de 2020 que é a mais fresca na nossa memória, a gente teve aquele segundo turno entre Cobas e Boulos, foi um segundo turno onde elogiou-se o nível do debate, onde você teve uma campanha não tão radicalizada quanto o que a gente vai ter agora num outro nível entre Nunes e Boulos, até porque naquela época o então presidente Bolsonaro não apoiou formalmente o Bruno Cobas e agora ele apoia o atual prefeito Ricardo Nunes. Emanuel Rosiano, não sei se vocês têm alguma pergunta aqui para o Ricardo, aproveitar a presença do homem, não é toda hora que ele consegue vir aqui tirar o tempinho para a gente. A grande alegria do Ricardo é que o Fluminense está fora da zona do rebaixamento, é isso que importa. A prioridade do fim de semana era essa. era essa. Obrigada.